Música Não, ninguém vai falando só porque prepare Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da minha ação Então, não precisa pensar nem feliz, nem difícil Não se refugiar em um lugar mais bonito Em busca da inspiração, oh não, não É dessa luz que chega de frente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração O céu vai se encontrar Existe uma força maior que nos guia Que está no ar, vem no meio da noite O céu vai se encontrar, vem no meio da noite O céu vai se encontrar, vem no meio da noite E o povo começa a cantar Música Ninguém faz samba só porque não é férias Ou sem uma nuvem de férias Sobre o poder da criação Não, não precisa testar nem feliz nem feliz De se recolher em lugar mais difícil Em busca da criação, oh, não, não É o amor que chega e arrepende Novo abdete, julho e céu e arrepende Que acende, acende o coração É, não se faz pensar que existe uma força maior que do dia Que está no ar, tem que ser da noite ou do lado do dia Chega no campus de ar E o coração se deixa levar por essa dia E o gato me pide, vem vindo ao meu dia Que está no apos do dia Obrigado.